Gente, hoje completa dois anos que nós, jabuatonenses, nós vivemos um verdadeiro pesadelo. Dia 28 de maio de 2022, há dois anos atrás eu estava aqui, nesse dia que fortes chuvas levaram mais de 64 vidas, muitas famílias desabrigadas. Eu estou aqui em Brasília, eu estou participando de votações, reuniões importantes para o Brasil, mas eu estou acompanhando minha cidade. Está chovendo e o nosso povo está assombrado. O povo vivendo em locais, em comunidades, em áreas de risco e pessoas que infelizmente continuam esquecidas pelo poder público. Como aconteceu em Monteverde aqui, onde só lá nós tivemos 20 vidas perdidas. Enquanto a prefeitura só esse ano gasta 15 milhões em propaganda, o nosso povo continua na mesma condição, na mesma situação de risco. Eu vou continuar acompanhando por aqui ao longo do dia e amanhã eu estarei de volta em Jabuatão, percorrendo novamente os bairros afetados. Eu não vou parar. Eu não vou parar um dia sequer de cuidar do nosso povo, de denunciar esse descaso, mas não só o descaso do atual prefeito, o descaso de todos que passaram por Jabuatão até hoje, que vieram antes, que fizeram muito pouco que simplesmente nada fizeram para resolver o problema da nossa gente. Só promessas e mais promessas e mais promessas. O nosso povo não pode mais esperar. É risco de vida. O povo de Jabuatão tem pressa.